O trânsito da maior cidade do país vai ganhar radares para fiscalizar a velocidade média dos carros. Os equipamentos vão flagrar motoristas que costumam dirigir em alta velocidade por um longo trecho e só param perto dos radares. A placa avisa, neste trecho da avenida 23 de maio, uma das mais importantes de São Paulo, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Só que os próprios motoristas admitem, é difícil andar no limite o tempo todo. Ele passa por um radar, ele acelera novamente e depois ele pega e na hora que chega no radar ele desacelera o carro para poder não passar acima da velocidade daquele radar. Só que o novo sistema de fiscalização promete dar dor de cabeça àquele motorista acostumado a só diminuir a velocidade do carro quando passa por um radar. A companhia de engenharia de tráfego vai implementar radares que são capazes de medir a velocidade média dos veículos de um ponto a outro. Hoje funciona assim. O motorista pode estar a qualquer velocidade. Se ele diminuir perto do radar, não é notificado nem multado pela CT. Mas com o novo sistema vai ser diferente. Quando o motorista passar pelo primeiro radar, o cronômetro vai ser disparado. Assim que ele cruzar o segundo, um cálculo de tempo e distância vai mostrar se ele ultrapassou a velocidade durante o percurso. A novidade só passa a valer em novembro. O motorista vai ser notificado e vai receber uma carta em casa. Mas atenção! Quem ultrapassar a velocidade não vai ser multado. É que o Código Brasileiro de Trânsito ainda não permite a multa por velocidade média. Além da Avenida 23 de Maio, os radares que calculam a média vão ser instalados na Marginal Tietê e na Avenida dos Bandeirantes. O Código Brasileiro de Trânsito ainda não vai ser instalados na Marginal Tietê.